Combinando recursos avançados com design simples, o Galaxy Buds 2 é o mais recente fone totalmente sem fio da Samsung. Pode-se dizer que ele chega ao mercado para substituir outros dois fones populares, o Galaxy Buds e o Galaxy Buds Plus. Com destaque para o cancelamento ativo de ruído e o Bluetooth 5.2, o Buds 2 está posicionado como TWS intermediário e é vendido por menos de R$ 700. O Galaxy Buds Pro e os feijões Buds Live se saíram bem nos testes de som. Mas será que o Buds 2 tem o mesmo nível de qualidade? Eu sou o Darlene Helder e, para descobrir, eu passei vários dias com um conjunto de fones de ouvido da Samsung para 2021 e compartilho a minha experiência nesse review. Antes, vamos ao aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm tensão publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O Galaxy Buds 2 foi fornecido pela Samsung por empréstimo e será devolvido à empresa três após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net barra ética. O Galaxy Buds 2 não tem o formato icônico de feijão do Buds Live nem a sofisticação do Buds Pro. A Samsung investiu num design simples, sem entregar nenhum detalhe de sofisticação no corpo, mas isso não é um fato negativo. O material empregado aparenta ser de qualidade e o formato bolinha me contenta por deixar os dispositivos discretos na orelha. A Samsung enviou para nós a versão branca, que eu achei bonita, e você ainda encontra ele em preto, verde e violeta. O Buds 2 esteve muito presente na minha rotina. Na rua e na academia, os fones não promoveram nenhum tipo de desconforto. Ambos ficam bem encaixados no canal auditivo, não geram pressão nem pesaram na orelha durante as longas horas que passei ouvindo música. É bom reforçar que, quando eles não estão encaixados corretamente, o risco de pular da orelha é grande. Aconteceu comigo, foi assustador, mas eles sobreviveram. Eu gostei de treinar com o Galaxy Buds 2, mas ele não é o melhor fone para quem pratica exercícios regularmente. Enquanto muitas empresas oferecem IPX4 ou IPX7, a Samsung entrega apenas IPX2. Isso quer dizer que o produto só aguenta respingos d'água e pegar uma chuva intensa pode ser fatal. O estojo é inspirado no do Galaxy Buds Pro. A fabricante ainda aposta no design caixinha de aliança, que deu muito certo. Ele é compacto, cabe facilmente no bolso da calça e a Samsung está de parabéns pelo acabamento. Todos são brancos por fora e a parte interna acompanha a cor dos fones. Esse case traz um LED para acompanhar a autonomia e a conexão USB-C para alimentação. Outro destaque é o carregamento sem fio, que ele já suporta. O Buds 2 é um True Wireless projetado para o ecossistema Galaxy, mas isso não significa que ele não vai funcionar em outros aparelhos Android e no iOS. Em seus smartphones, seguindo os passos da Apple, a Samsung exibe um balão quando você abre o case dos fones e já sugere o pareamento. O Galaxy Wearable é o aplicativo que a empresa disponibiliza com um conjunto de recursos. É possível ativar e desativar o cancelamento de ruído e o modo som ambiente, localizar os fones, checar o nível da bateria e configurar os toques. É viável reproduzir e pausar faixas, pular e retroceder e ajustar o volume. No geral, todos os comandos funcionam sem problemas, mas só o controle de volume que poderia ser mais ágil após o toque. O Galaxy Wearable ainda oferece um equalizador, porém algo bem simples, com modos pré-definidos sem a possibilidade de ajustar as frequências. Se você está no iOS, eu consegui usar os dispositivos da coreana no iPhone, mas infelizmente você perde algumas funções que estão restritas ao ecossistema da Samsung. O Bluetooth 5.2 faz parte das especificações do fone. Eu gosto dessa tecnologia por garantir eficiência energética e aprimorar a qualidade sonora, que é o nosso próximo tópico. Ainda em termos de conectividade, a latência praticamente não existe. Os vestíveis têm um comportamento excelente e não perdem a conexão com facilidade, mesmo quando o celular está distante. A qualidade sonora do Galaxy Buds 2 me surpreendeu logo nos primeiros minutos de uso. Ele não tem a neutralidade dos AirPods e do Beats Studio Buds, mas oferece a mesma energia do Huawei Freebuds 4i e do Redmi Buds 3 Pro, que eu gosto bastante. Há muito espaço para os graves e subgraves, por isso o pop, eletrônica e hip-hop tocam com entusiasmo. Em Woman, da Doja Cat, o vocal soa acentuado, mas são as batidas que roubam a cena e ficam em destaque em toda a faixa, sem incomodar as outras frequências. Esse perfil agrada os meus ouvidos apaixonados por áudio encorpado, mas em volumes altos essa força toda cansa. Agora, o ponto fraco deles são rock e MPB. É quase impossível escutar Tropicália do Caetano Veloso devido à embolação e ao brilho excessivo sobre os médios e agudos. Tocando a Aerosmith, a apresentação de Crying deixa ainda mais evidente esse ponto negativo do Galaxy Buds 2. Médios, agudos e vocal se misturam e gera uma estridência incômoda. Recorrendo ao equalizador do Galaxy Wearable, apenas o modo suave melhorou um pouco a sonoridade, mas ainda incomodava em algumas regiões. Tudo isso quer dizer que o som do Buds 2 é ruim? Não. Eu ouvi muita coisa nessa geração e gostei da execução em muitas faixas e gêneros, mas existe uma limitação que não podemos ignorar. Em termos de captação de voz, o Galaxy Buds 2 está equipado com três microfones e o desempenho é o seguinte. Não tem como fugir da compressão do Bluetooth e ela fica muito evidente durante a comunicação. Com ruídos em volta, a pessoa do outro lado da linha consegue lhe ouvir sem incômodos. Não são os melhores componentes da categoria, mas eles dão conta do recado. O cancelamento ativo de ruído do Galaxy Buds 2 me surpreendeu positivamente. Eu achei o desempenho equivalente ao do Huawei Buds 4i e é muito superior quando comparado ao do Beats Studio Buds. A fabricante dos fones explica que dois microfones captam barulho externo e a tecnologia Noise Cancel e faz o bloqueio desse ruído intruso. Olha, não é exagero dizer que esse é um dos melhores ANCs em um fone TWS em 2021. Eu testei a tecnologia no escritório, na rua, no metrô, em estações de treino e na academia. A performance foi boa em todos esses ambientes. Duas coisas me chamaram a atenção. O recurso presente no Galaxy Buds 2 não altera o tom da música quando ativado. E, diferente do Redmi Buds 3 Pro, ele não gera pressão. Durante o treino, ele foi capaz de cortar a música alta da academia. Na rua, eu tive que me atentar para não correr o risco de ser atropelado, porque o ANC lida bem com sons de carros, motos e outros barulhos do cotidiano. No metrô de São Paulo, ele conseguiu reduzir radicalmente o ruído da locomotiva, mas não blindou da mesma forma as vozes altas de algumas pessoas que estavam perto de mim. Já o modo ambiente, que permite escutar o que acontece à sua volta sem precisar remover os fones, é um pouco exagerado e até agressivo. Dependendo do local, o ruído que entra nos microfones pode incomodar devido à intensidade. Poderia ser mais natural, ao menos você não vai precisar contar com esse recurso sempre e ele pode ser desativado facilmente. Partindo para a autonomia, a Samsung diz o seguinte. O Galaxy Buds 2 pode tocar por cinco horas consecutivas com o ANC e, acompanhado do estojo, ela avança para 20 horas. Se analisarmos bem, são números que não impressionam, tendo em vista que há fones que entregam seis, sete e até oito horas de som. Em um dia de teste, tivemos esse resultado. O buds direito tocou por sete horas e quatorze minutos e o esquerdo desligou dezesseis minutos depois. Eles estavam reproduzindo com o ANC ligado e com volume em 50%, portanto, um resultado muito bom. E antes do Vale a Pena, eu quero compartilhar uma dica com você. No Achados do TB, a gente envia as melhores promoções, cupons de desconto e até ofertas de cashback no seu WhatsApp ou no Telegram. Lá no tecnoblog.net barachados, você descobre como entrar no nosso grupo. Você sabe que só o maior site de tecnologia independente do Brasil pode fazer essa curadoria livre de interferências, então não gaste mais tempo pesquisando o menor preço e deixe que o Achados do TB cuida disso para você. Acessa lá, tecnoblog.net barachados. O Galaxy Buds 2 não é o melhor fone TWS da Samsung no momento, mas é, sem dúvidas, o Galaxy Buds Plus, uma boa opção para quem busca um gadget acessível com cancelamento ativo de ruído. Para quem já está no ecossistema Galaxy, vai se beneficiar da boa integração entre os devices e de recursos e experiências exclusivas. Isso, no entanto, não quer dizer que usuários de outros sistemas ficaram esquecidos no churrasco. O Buds 2 funciona bem no iPhone e com outros smartphones Android, mesmo sem entregar as funcionalidades do Galaxy Wearable. Os fones ainda representam uma boa evolução em relação ao Galaxy Buds Plus. Você tem aqui um ótimo cancelamento ativo de ruído, a qualidade sonora foi aprimorada com bons graves e subgraves, existe, sim, um problema nos médios e agudos com músicas mais complexas, mas só ouvidos apurados devem reclamar disso. A Samsung ainda caprichou em conectividade, mas se mostrou tímida na proteção IP, afastando os praticantes de exercícios físicos. Olha eu aqui. Com o Redmi Buds 3 Pro no mercado, o Buds 2 chega para incomodar o mais novo popular TWS com o cancelamento de ruído da Xiaomi e, hoje, o Buds 3 Pro seria a minha preferência por três motivos, design, som excelente e IPX4. Os dois modelos são ótimos, mas o Galaxy tem mais pontos negativos e vai atender melhor quem já está dentro da Samsung. Apesar disso, quem optar pelo Buds 2 por gostar e confiar mais na fabricante sul-coreana da Samsung, dificilmente vai se arrepender depois. E fechamos a análise completa do Galaxy Buds 2, agora quero saber a sua opinião, então vai lá em comunidade.tecnoblog.net e compartilhe com a gente. Se você curtiu esse review, clica no gostei e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Darno Helder e fico por aqui. Até mais!